Baby alô, tudo bem contigo? Tudo, só liguei pra te avisar Que tu vai, que tu vai, que tu vai Sentar, 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 sentar Faz de conta que eu tomei um corno, tá? Baby alô, tudo bem contigo, só liguei pra te avisar que tu vai, que tu vai Vai, 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 vai Alô, Bebinho Bães, boom, bães, boom, bães, baes Bães, Bães, Pães, Bães, Pães